Minuto ISCAC, Coimbra Business School. Entrar no ensino superior é bom. Entrar no ISCAC é bom demais. Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo a este Minuto ISCAC e hoje não vamos falar de cursos ou de pós-mogracializações ou mestrados, mas sim de alguns eventos que vão acontecer na Coimbra Business School. Empreendedorismo e Criatividade na região. Hoje, o Coloque Empedorismo e Criatividade na região de Coimbra decorre entre amanhã e sábado no Coimbra Business School ISCAC. Os desafios e oportunidades colocados à escola enquanto promotora de competências associadas ao empreendedorismo e criatividade e a sua importância para o desenvolvimento de sociedades mais justas, dinâmicas e preparadas para o futuro constituem a temática central deste evento que a comunidade intermunicipal, acima da região de Coimbra, leva a efeito em parceria com seis centros de formação de professores. Esta iniciativa está em saída no âmbito do projeto de empreendedorismo na região de Coimbra. Este coloque destina-se a professores do ensino básico e secundário, bem como a estudantes e profissionais na área da educação. Para além de painéis temáticos, no segundo dia do evento haverá workshops para professores relativamente às temáticas, salas de estudo do futuro, ensino de programação e a criatividade na educação e promoção do sucesso escolar. Tudo isto vai acontecer onde? No ISCAC Coimbra Business School. Minuto ISCAC Coimbra Business School O Lions Club está a festejar o seu centenário e o presidente internacional do Lions Club visita Coimbra e Bob Corley lidera a associação com quase 1,5 milhões de associados, 46 mil clubes e está presente em cerca de 210 países e regiões do mundo. E hoje vai estar numa conferência no ISCAC. Bob Corley, presidente internacional do Lions Club, está a visita oficial a Portugal, passando hoje e amanhã por Coimbra. O médico Raul Amado, que é o governador do Distrito 115 Centro-Sul da Lions Club, no nosso país, vai acolher a comitiva hoje a partir das 17 horas no ISCAC Coimbra Business School e serão recebidos pelo presidente da instituição, Dr. Manuel Castelo Branco. Seguimos às 17h30 um encontro com jovens de Lyons e convidados. Na ocasião, Bob Corley fará uma breve intervenção subordinada ao tema Um Século de História no Horizonte da Solidariedade, isto por ocasião das celebrações do primeiro centenário do Lions Club. E assim terminamos este minuto ISCAC, mais informação já sabe, iscac.pt Coimbra Business School, ISCAC, a Escola de Negócios de Coimbra. Candidaturas aos mestrados e pós-graduações abertas. Novos mestrados em análise de dados e sistemas de apoio à decisão. Gestão do mar, marketing e negócios internacionais. Novas pós-graduações das áreas de gestão e administração, direito e contabilidade, auditoria e fiscalidade. Desenvolva as duas competências. Faz a diferença no mercado de trabalho, apostando na mais conceituada escola na área de gestão, onde a componente prática é claramente uma mais-valia. Mais informações em www.iscac.pt ou no facebook.iscac.pt Coimbra Business School, ISCAC, Escola de Negócios de Coimbra. Regional do Centro